Códigos lucrativos, se você chegou até esse vídeo é porque você está em busca de informações sobre o Códigos Lucrativos e nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre o Códigos Lucrativos, fica até o final do vídeo para você não perder nenhuma informação. Começo te passando um alerta muito importante, tá gente? O Códigos Lucrativos original, ele é vendido somente no site oficial e para te ajudar eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado o link do site oficial do Códigos Lucrativos. Assim você tem a garantia de estar comprando o produto original e não corre nenhum risco de comprar produto falsificado e perder o seu dinheiro. Ok, gente? Fica esse alerta então, o link está aqui embaixo na descrição. Vamos lá então, que agora você vai entender como funciona o Códigos Lucrativos. O Códigos Lucrativos, ele trabalha com uma inteligência artificial na qual ele mapeia tudo na internet e eu vou te dar um exemplo na prática que fica mais fácil. Por exemplo, gente, uma pessoa está pensando em comprar um sofá, por exemplo. O Códigos Lucrativos, ele vai mapear isso através da sua inteligência artificial e vai gerar códigos para empresas desse nicho, no caso sofá. Essas empresas então, elas vão jogar na cara do cliente justamente o que ele estava pensando em comprar, nesse caso sofás. E com isso, essas empresas vão aumentar as suas chances de vendas e você faz com isso uma grana extra todos os dias dessa forma tão simples e tão prática, tá, gente? Após fazer o seu cadastro aqui no link abaixo, você preenche o seu e-mail corretamente. É nesse seu e-mail que você recebe o seu acesso, você recebe também as instruções, o passo a passo, tudo direitinho. Basta seguir aquele passo a passo que você vai entender, você vai saber como gerar os códigos. É bem simples, bem intuitivo e bem prático. Não tem mistério nenhum, tá, gente? Qualquer pessoa consegue de qualquer idade, porque é bem simples mesmo. Segue o passo a passo, gera os códigos, quanto mais códigos gerados, mais você vai faturar por dia, tá? Então, não sei quanto você vai ganhar por dia, depende de você, de quantos códigos você gerou. Você vai ver que o saldo da plataforma, ele vai aumentando conforme você for trabalhando, então, gerando os códigos. Ok, gente? O produto tem sete dias de garantia para você testar nesses sete dias. E lembrando você que você não vai ficar rico com isso, tá, gente? Não tem como. Você vai sim fazer uma grana extra de uma forma simples e prática. É bem fácil mesmo e você faz de qualquer lugar a qualquer horário do seu dia, basta ter internet. Ok? E quem não quer uma grana extra hoje em dia, né, gente? Todo mundo está afim de uma grana extra. E se você está nesse vídeo, é porque você está justamente em busca de uma grana extra. E essa é uma ótima opção que tem no mercado hoje. Certo, gente? Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo vocês. Depois me conta nos comentários quanto você está conseguindo faturar por dia. Eu vou ficando por aqui, então, gente. Lembrando que o link do site oficial para cadastro está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Até mais, então. Tchau, tchau.